Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lory, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 Facas Lory, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. É um sorteio da vitória, 105 dólares. Correia, 17. PicPay, cupom CALVO, 105 dólares, vai virar 141 por causa dos 35% de bônus. 141 dólares e aqui o bagulho. Saulo Minim de 4 em 4. Saulo Minim de 4 em 4. Eu fico com o mouse aqui em cima pausando o drop recente e a caixa já... Fé. A Glock é o Proveble Fair mais próximo. Das facas. Mano, e já passamos da metade da meta para abrir mais 200 caixas na Valve, hein? Loucura. Acabamos de entrar no saldo real. Primeira abertura na saldo real até o exato momento era saldo bônus. Nossa, beitou duas. Go! Então, toma! 370 dólares, Specialist Gloves Fade. 100 dólares depositado, profite de 370. Tá ruim? Tá ruim, papi. Ah, vamos mais. Vamos mais, vamos mais. Eu quero mais. Podia vir uma M9 Gama Doppler só de sacanagem para combar com a luva, né? Só à toa. Só se quiser também. Últimas 10. 5 agora. Veio 2 Glock. Últimas 4, na verdade. Últimas 10 não, né? Últimas 9. 15 centavos virou 15. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Dá para abrir alguma coisa? Ó a Butterfly vindo. Vamos abrir as caixas gratuitas também. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tome. 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 1 e 64. A gente tem mais uma Sal Luminin. Para ver se nós não ganhamos uma M9 Gama Doppler. Não ganhemos. Não ganhemos. Está lá. Saiu de luva fade. E, na verdade, não é uma luva fade. Vai ser uma M9 Boreal Forest. 10 anos de serviço. Tem uma K bonita. Tem uma USP. Tem a gente. Tem umas skins legais. Mas faca não tinha. Valeu, irmão. Deus te abençoe sempre. Amém, meu querido. Amém. Que Deus abençoe também. Uma M9 Boreal Forest é coisa linda. Só esperar chegar. Ô, Donks. Você já teve faca antes ou é a primeira faca tua? Com certeza você já teve vontade, pelo menos, de ter uma faca, né? Ah, Saulo. Sonho, sonho, sonho não. Mas já teve vontade. Está lá. Realizando um desejo seu. R$367,00. R$367,00. Provavelmente vai vir essa daqui, ó. FT. Vamos ver como que vem. Quantos dólares vale uma FT? Uma FT vale na casa dos R$2.500,00. Olha só a M9 do menino. Primeira faca, mano. Primeira faca. Está realizando aí, talvez, o sonho dele. Ou o desejo de ter uma faca. Porque a galera acha muito forte falar que é o sonho. Tem gente que realmente é o sonho ter uma faca, velho. Sonho no jogo, é claro, né? R$2.500,00. Depositando R$105,00. Que dá mais ou menos R$500,00. CSGO.net, cupom sonho. Você usando o cupom sonho... Cupom sonho não. Cupom calvo. Atualizou o cupom. Agora é calvo, tá? Se você depositar no CSGO.net usando o cupom calvo. Além de você ganhar 35% de bônus. Para potencializar o seu profit. Você também participa disso. Um sorteio diário. Todos os dias que você depositar. Hoje, por exemplo, é o sorteio de uma carambite. Todos os dias é o sorteio de uma faquinha. Está vendo que tem várias aqui, né? Ou faca, ou luva, ou skincar e tal. E você ainda participa do sorteio mensal de fevereiro. Que são 10 facas lore e uma alpe dragon lore. São duas butterflies. Duas M9. Olha só como é que elas são, ó. É só faca maravilhosa. Esse daqui é o sorteio mensal de fevereiro. Depositou em fevereiro, participa. Clipizada. Baioneta. Bagulho é louco. CSGO.net, cupom calvo. Chama no profit, irmão. Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma alpe dragon lore. A alpe mais lendária do CS. E mais 10 facas lore. Duas butterflies. Duas M9. Duas carambites. Duas baionetas. E duas flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar, é muito simples. Basta utilizar o novo cupom calvo no CSGO.net E preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos.